Eu acho que é um privilégio de poder estar trocando experiências com ela de uma maneira sincera, obviamente de uma maneira crítica, porém sincera e sempre construtiva. Por acaso já dormiu com ela? Ou mais, olha aqui, essa mulher acaba com esse chiclete nojento e beija a mão da menina. Eu estou dizendo para você que... Anda! Eu costumo dizer que sempre que eu estou com a minha mãe, ela é tão iluminada e ela é tão brilhante, que eu não preciso fazer nada. Eu acho que a minha melandragem é realmente ficar quietinho e deixar ela falar tudo. Grande tia! Sacar um abraço! Eu achei que você não viesse mais! Mas tudo não varia nada, hein miserável! Você tem que caber minha estampa, porra! Nós, como temos um target novo, há de ter com certeza muitas fãs. Alguma mensagem para as fãs portuguesas? Olha, para as fãs, eu vou fazer uma... Eu vou tentar aumentar um pouco esse espectro e imaginar que eu possa ter fãs não só do sexo feminino, mas do sexo masculino, esperando que... Perfeitamente legítimo, claro. Exatamente. E que as pessoas estejam mais interessadas no meu trabalho do que na minha imagem, etc. Vão assistir a peça. É uma oportunidade rara de estar fazendo teatro em Portugal. É a primeira vez que eu venho para o teatro, porque na primeira temporada portuguesa eu não pude vir. Então é uma oportunidade rara de estar com o público português que já me conhece, já me conhece das telenovelas, já me conhece de eu já ter estado cá a fazer uma telenovela portuguesa, que foi Terra Mãe. E deita, e rola, e sai comentando que grande malandro é. Você tá fazendo piado, vai querer que eu chore. A sua estampa eu já conheço, do Museu do Império, o mausoléu de cemitério, ou feira de folclore, eu não sei não, eu não sei não. Só sei que você vem com recu-reco, pirimbal, farofa, com guiola, tem um treco, o nego faz galhofa. E deita, e rola, e sai comentando que grande malandro é você. É muito emocionante estar aqui e poder trazer um trabalho de teatro e ter contato com o público dessa maneira, dessa maneira direta, ainda mais num espaço como o Coliseu, que é um espaço onde o contato é realmente muito grande e muito direto. Então, olha, quem puder assistir, pra mim, vai ser um grande prazer. E eu tenho certeza que vai ser um prazer pra quem estiver assistindo também. Você, infelizmente, continua igual, fala bonito e passa fome. Vai ver que ainda vai virar trabalhador. Que horror! Trabalho com a minha negra e morro de calor. Falta malandro se casar e ser amor. Você não sabe nem o que é o amor, malandro infeliz. Amor, igual ao seu malandro, tem quarenta e não diz. Ah, respeite. Uma mulher que é boa e me sustenta. Ela já foi aposentada. Ela me alisa e me alimenta. A bolsa dela tá furada. E a tua mãe tá na rua. Se você nunca teve mãe, eu não posso falar na sua. Não vou sujar a navalha. Sair no tapa. É mais fútil subir da lava. Eu não jogo a toalha. Onde é que acaba essa batalha? Em fundo de caçada. Eu não sei não. Eu não sei não. Só serei que você perde a cor postura. Quando eu pego o tapa, a friola não segura. Devo passar o saco. E seita e sola. E sai começando. E grande malandro é você. Muito obrigado, Cláudio. Foi um prazer. Tchau. Tchau.